Uma hora ou outra as pessoas te esquecem. A pessoa que diz que te amava, a que falou que você era especial e até aquele amigo que diz que podia contar com ele pra qualquer coisa. O tempo passa, novas experiências surgem e aqueles indivíduos que tanto se importavam com você simplesmente param de se importar. Você se torna uma memória e não mais algo real. Pois é, essa é a realidade da vida. Até porque, pense comigo, bilhões e bilhões de pessoas já estiveram vivas nesse mundo. Elas amaram, cuidaram, construíram, cresceram. Mas a maioria nem está nos livros de história. A verdade é que 99% das pessoas que já viveram nesse mundo tiveram seus nomes esquecidos. Se tornaram apenas pó. E na boa, o seu destino em relação a grande parte das pessoas que te conhecem é isso. Se tornar pó. Elas um dia vão acordar e nem pensar em você. Inclusive, esse efeito irá se ampliar após a sua morte. Sério, depois que você morrer, uma ou duas pessoas se lembrarão. No máximo, uma cinco. A não ser que você tenha criado um legado de grande sucesso. Algo que se tornou global. Caso contrário, você cai no esquecimento. E apenas os que realmente eram leais irão sentir a sua falta. Mas fique tranquilo. Não estou dizendo isso só para você ficar melancólico ou angustiado. A realidade é que só quero demonstrar que a partir desse fato você deve construir algo para você. Você deve viver a sua vida ao invés de perder anos cuidando da vida dos outros ou até se tornando apenas um benefício para o outro. Pois essa é verdade. Milhares de pessoas abrem mão da sua independência para se tornarem apenas uma parte da vida de alguém. E quando esse alguém descobre algo melhor, descarta essa parte. Por isso, se você seguir o caminho dos outros, o seu destino é somente um. Ficar sem nada e além disso ser esquecido. Então, o que você está esperando? Por que você não está estudando para ser inteligente? Por que você não está lendo para conhecer mais? Por que não está cuidando da sua saúde física e mental para aproveitar e garantir sucesso? Você precisa cuidar da sua imagem, do seu caminho, dos seus objetivos. Esse deve ser o seu foco, já que como a maioria não irá se lembrar de você, que pelo menos você crie memórias incríveis na sua mente. Que pelo menos você aproveite tendo diversas experiências e aprendendo várias coisas. Pois caso decida abrir mão de toda essa liberdade, de toda essa oportunidade para ter responsabilidades com outros indivíduos, pode ter certeza, a maioria será ingrata com você, mesmo depois de tanta ajuda. E a ingratidão será o esquecimento.